olá amigos do youtube sejam bem vindos ao meu canal amo orquídeas começando esse vídeo mostrando essa plantinha diferente aqui ó chamada rainha do abismo uma planta muito bonita que tem esse tubérculo aqui ó e ela tem dormência igual as cataceto agora saiu da dormência e está em pleno desenvolvimento mas hoje eu vim aqui para mostrar isso aqui gente ó a chuva choveu gente essa noite aqui no interior de são paulo aqui na minha cidade e o que eu fiz tirei tudo minhas orquídeas de onde não pega chuva e coloquei para pegar chuva né gente porque porque chuva chuva é maravilhoso para as nossas orquídeas gente a chuva enraiza nossas orquídeas a chuva hidrata a chuva é tudo de bom então aproveito e quando chove eu tiro as orquídeas de onde eu vejo que não vai pegar água da chuva e coloco tudo aonde vai molhar onde a água da chuva cai aqui na parede tirei tudo e a gente espalha tudo para o quintal para o meio do quintal aqui do orquidário para molhar bem elas ainda aproveitei que eu preciso comprar um balde gente uma bacia grande um tambor para guardar a água da chuva eu coloquei a carriola mesmo para aproveitar um pouquinho da água que cai do telhado mas gente quando chover coloca essas orquídeas na chuva somente as de toquinho essas que fica em vaso o substrato tem que estar bem drenado tem que a água correr bastante não pode ficar muito tempo encharcado né se não apodrece as raízes né melas sua orquídea você acaba perdendo a orquídea dependendo da orquídea mas caso contrário gente deixa porque a chuva é muito bom para as orquídeas a orquídea ama chuva água da chuva é a melhor água que tem e é isso que eu tenho para passar para vocês minhas orquídea ama gente se vê ela se desenvolver quando chove se vê enraizamento se vê as folhas que estão desidratada começa a ficar melhor que mesmo a gente molhando não adianta a água da torneira não é igual a água da chuva água da chuva ela é pura ela é muito boa é o melhor adubo para as orquídeas se for ver né gente a água da chuva se eu pudesse eu regava minhas orquídeas só com água de chuva gente aí elas iam se desenvolver muito bem mesmo então é isso gente isso aqui é meus cataceto olha que coisa linda e elas amam os cachepôzinhos da vanda tá até úmido ainda por causa da chuva caiu ó a raiz tá verdinha e mesmo eu fazendo o processo de colocar a orquídea na bacia com água as vanda as folhas ainda continuam um pouquinho mocha é difícil ainda mais que elas são novas aqui em casa né que saiu do orquidário que eu comprei até elas se adaptarem tudo eu consegui né aí elas vai sofrendo um pouquinho mas a gente vai lutando aí a gente consegue a água da chuva ajuda bastante então é isso gente vou ficando por aqui abraço a todos fiquem todos com deus até o próximo vídeo tchau tchau tchau